Está nesse momento, quando você pega um celular e você filma, eu vou dar um exemplo concreto que é fácil para todo mundo, quando você pega um celular e você filma, por exemplo, qualquer grande autoridade do país, seja um grande deputado, senador ou ministro do STF, se encontrando para um almoço em algum restaurante caro, numa cidade no exterior, você filma isso e você fala, olha só quem está aqui, olha o restaurante, olha o cardápio aqui, olha o cardápio, olha quanto custa uma batata frita aqui, 800 dólares numa porção de batata. Agora, olha quem está sentado ali, olha, quem está sentado ali, isso não significa em nada que as pessoas que estão sentadas ali estão fazendo qualquer ilícito, não significa nada disso. Elas podem estar pagando com o dinheiro delas. Não significa nada, mas o simples fato de que a pessoa faz essa edição do vídeo e o fato de que, de repente ali, olha só quem está conversando com ele ali, está reconhecendo? É fulano, eles estão conversando aqui, é Lisboa, Nova Iorque, Paris, e aí você posta isso, isso viraliza. Ele vira outra coisa, não à toa que a gente está vivendo a era do react. O que é o react? É você passar alguma coisa e tem uma pessoa reagindo àquilo. Olha o que ele vai falar agora. É, então, isso daí se espalha e quando isso é aplicado a instituições que dependem de credibilidade pública, entende? Isso daí, numa escala, a gente não sabe exatamente qual é o limite. Vou dar outro exemplo concreto. O caso do Trump agora nos Estados Unidos. Ele, essa semana, ele foi, já há alguns dias ele está sendo levado a ser réu em vários processos. Federais, estaduais, em Nova Iorque. Pode vir a ser preso, né? Mas o que acontece? Acontece, esse processo é lento, tem vários recursos. Nos Estados Unidos, o fato de ele estar sendo processado assim, não significa que ele não pode concorrer à eleição. Ah, é? É. Ele pode ser processado... Se ele for condenado antes, sim. Ah, tá. Mas como o tempo é longo e moroso, certo? Ele pode ser eleito e condenado depois. Ou, na medida que ele for eleito... Cessar. Você não sabe o que vai acontecer, certo? Então, e o que que ele faz? Ele agora... O que que os trumpistas... Isso são muitos nos Estados Unidos. Muitos, né? A gente é muito mediado pela mídia americana oficial e brasileira também, que tende a ser democrata o tempo todo. O que que eles falam? Que isso, na realidade, é uma armação, todos esses processos, é uma armação do Partido Democrata, para impedir que o Trump concorra em 24, porque ele vai derrotar o Biden. Que é o discurso que usaram para o Lula quando ele foi preso. E voa lá. É a mesma coisa. É. Lá, você diria que é um discurso que está sendo usado pela direita. Exato. Aqui foi um discurso usado pela esquerda. Portanto, digamos assim, a postura ideológica pouco importa nessa mecânica. O jogo da política é o mesmo. O que está em jogo é a erosão da instituição judicial. Que diga-se de passagem, que o comportamento do Lula, no momento que ele foi condenado e preso, conta a favor dele. Com certeza. Porque, naquele momento, ele se submeteu ao Estado de Direito. Essa é uma das diferenças importantes entre a figura do Bolsonaro e do Lula na sua história. Corrupção, não corrupção, suspeita, isso e aquilo. Mas ali ele teve um comportamento institucional. Aceitou a condenação. Mesmo que injusta. Ou como depois, tecnicamente, foi mal feita, sei lá o que. Mas isso daí mostra, isso circulando nas redes sociais, aparecendo na televisão, pessoas aderindo a essa ideia. Significa o quê? Não, estão perseguindo o Trump nos Estados Unidos. É para ele não ser eleito. Querem prender ele porque ele vai derrotar o Biden. E porque o Biden, infelizmente, é um candidato extremamente idoso e, diante dele, o Trump é muito jovem, apesar de não sê-lo. Então, aonde a gente vai parar, ninguém sabe. Invasão do Capitólio foi uma dessas coisas. Foi, e aí teve uma aqui parecida. Exato. Lá foi 6 de janeiro, aqui foi 8 de janeiro. É verdade. Essa semelhança é muita. Só que diferença de anos. E lá teve vítima fatal e aqui não tem. Sim. Ainda bem. Mais grave. Total. Lá foi mais grave. Os Estados Unidos têm sido historicamente bastante violentos. Não, não é? A CIDADE NO BRASIL